O fim do ano está chegando e a hora da tradicional revisão de férias também. O ideal é que a chamada revisão de férias não precisasse acontecer. Se você mantivesse seu carro com a manutenção em dia, o máximo a fazer seria uma troca de óleo e um alinhamento e balanceamento quando muito. Mas como nem sempre isso acontece, o bom mesmo é checar tudo antes de pegar a estrada. E a boa notícia é que as concessionárias filiadas à Fenabrave estão com preços e condições especiais para atender seus clientes, com serviço especializado e peças originais. E como com segurança não se brinca, nossa dica é passar numa dessas concessionárias e fazer aquele check-up completo para que sua viagem não acabe pelo caminho. Lembrando que além do carro, o motorista também deve estar em boas condições para encarar a viagem. As estradas nessa época ficam mais perigosas e todo cuidado é bem-vindo. E esse vídeo que vamos mostrar agora, feito na Nova Zelândia, mostra bem o que é isso. Ele faz o tempo parar segundos antes de um acidente acontecer. Tchau. 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 Com que, mate. Tchau. Você está. As coisas são de fora, eu queria dar uma vez mais logo. Tchau. Por favor, eu tenho o meu garoto no meio. Estou indo muito rápido. Desculpe. Esse vídeo nos faz pensar o quanto a prudência é importante para evitar tragédias. E se fosse você que estivesse nesse filme? Pense nisso.